É áudio clap, hein? E aí, Ruzinho? É sal? Já que não tá bom pode sair da minha vida Te dou como um presente uma passagem só de ida Não vale chorar nas pedidas Até arrumo sua mala pra prestar sua saída Não vale chorar nas pedidas Na rodoviária dá show de recaída Desculpa se eu nunca fui quem você quis Se eu saio, se eu falo o que eu peço, eu não tô nem aí Tchau, 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 tchau Nosso eu te amo virou Tchau, 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 tchau Cinco letras, um ponto final Tchau, tchau, tchau Nosso eu te amo virou Tchau, 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 tchau Cinco letras, um ponto final Já que não tá bom pode sair da minha vida Te dou como um presente uma passagem só de ida Não vale chorar na despedida Até arrumo sua mala pra prestar sua saída Não vale chorar na despedida Na rodoviária dá show de recaída Desculpa se eu nunca fui quem você quis Se eu saio, se eu falo o que eu peço, eu não tô nem aí Tchau, 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 tchau Nosso eu te amo virou Tchau, 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 tchau Cinco letras, um ponto final Tchau, tchau, tchau Nosso eu te amo virou Tchau, 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 tchau Cinco letras, um ponto final E aí, tudo foi oficial Esse canal desse é mais rebelde crapo